Quando se fala encruzilhada, imediatamente surge na cabeça dos brasileiros a ideia de Exu e de Despacho, nome pelo qual o povo gosta de designar as oferendas que o povo de Candomblé faz fora do terreiro-templo. Claro que a referida divindade está sim interligada aos intercruzamentos de caminhos, mas o simbolismo da encruzilhada e, consequentemente, da cruz está presente em muitas religiões, sendo assim universal. O catolicismo soube enaltecer e, ao mesmo tempo, popularizar a imagem da cruz, mostrando Jesus sacrificando-se pela humanidade, momento em que ultrapassou seu estágio humano. A cruz, com seu quarto braço, que aponta para os quatro pontos cardeais, é símbolo de orientação no espaço, para que a jornada humana não seja perdida. A encruzilhada, portanto, é um lugar de pausa, um momento parado no tempo, que leva à mudança de um estágio a outro, ou simplesmente de uma situação a outra. Quando, portanto, oferendas nas encruzilhadas são depositadas, está se pedindo inspiração para um novo caminho que se deseja trilhar. Está se pedindo a quem? A Exu, que é, na nossa crença, nos orixás, a divindade orientadora dos caminhos. É responsável por nos mostrar a direção correta a ser tomada, tendo em vista que as dúvidas e incertezas possam, por fim, dar o descanso necessário à mente. Exu é a nossa bússola, aquele que nos protege para que não fiquemos desnoncheados, afinal, enquanto seres humanos, nós somos muito estáveis. E, repetindo, as encruzilhadas são lugares sagrados, onde se pede ajuda aos deuses para que tenhamos critérios nas nossas escolhas, a fim de não nos perdermos no caminho. São também nesses locais que pessoas que possuem o devido preparo espiritual, com muita responsabilidade e respeito, realizam rituais cuja finalidade é despachar, expulsar as energias negativas, que o sagrado consegue transmutar energias positivas, para depois serem devolvidas aos homens, já livres de todas as impurezas. Pois as encruzilhadas são lugares e momentos de reflexão para escolhas de caminhos a seguir, mas também são lugares naturais para que possamos nos desvencilhar das negatividades por nós criadas ou em nós respingadas. Bom dia, Mãe Estela de Oxóssi.